A paz do Senhor passando para estar plantando uma sementinha no seu coração. Desde já, já te peço, deixe o seu like, aperte no sininho das notificações e se gostar do vídeo, compartilhe. Vierte para ouvir a voz do Senhor, então já fica por aí, porque eu sei que o Senhor falará fortemente ao seu coração. Vamos estar lendo em Marcos 10, a gente vai estar lendo a partir do versículo 46. Chegaram a Jericó e quando saíram de Jericó com seus discípulos, em uma considerável multidão, o filho de Timeu, Bartimeu, um mendigo cego, estava sentado junto ao caminho. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamaram o cego, dizendo, Ânimo, levanta-te e ele te chama. E ele lançando de si, o seu manto deu um alto e foi até Jesus. E Jesus dirigiu-se à palavra e disse, Que queres que eu te faça a ti? E o cego lhe disse, Mestre, que eu receba a visão. Jesus lhe disse, Vai, a tua fé te curou. E em seguida recobrou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus por essa grandiosa palavra, onde a gente vai ver esse cego que ele estava mendigando à beira do caminho. Só que quando ele estava ali à beira daquele caminho, Certamente, ele prestava atenção em todas as coisas que aconteciam ao seu redor. Como que ele, sendo cego, de repente, ele pôde perceber que ali estava diante de uma grande multidão. E como que ele, sendo cego, ele pôde perceber que quem estava passando por ali era uma pessoa que poderia mudar a sua história, poderia mudar a sua vida de uma vez por todas. Então, quando ele percebeu que Jesus ia passando por ali, ele não perdeu a oportunidade e ele começou a aclamar, a gritar mesmo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Tem misericórdia de mim. Quando, às vezes, amados, não ficamos em uma situação como se encontra aquele cego, o cego Bartimeu. Às vezes, vem os problemas, vem a dificuldade, mas nós temos que, quando essas coisas virem a acontecer na minha e na sua vida, ter a coragem que aquele cego teve de se humilhar aos pés de Jesus e aclamar pela sua misericórdia. E foi isso que aconteceu. Aquele cego começou a aclamar e a Bíblia vai nos dizer que os discípulos repreenderam, aquela multidão começou a falar com aquele cego para que ele ficasse quieto, porque ele estava gritando e ele estava incomodando. Mas o Senhor Jesus, ao escutar a voz dele, falou tragam-no, tragam-no até mim. E o Senhor Jesus chega para ele agora e fala O que queres que eu te faça? Talvez o Senhor Jesus, ele possa estar falando para você nesse exato momento, por meio dessa palavra. O que queres que eu te faça? Aquele cego, ele queria voltar a enxergar, né? Aquele cego, ele queria retomar a sua visão para ele deixar aquele estado que ele estava, naquela situação, né? Ali, mendigando. Mendigando, amados, talvez para que pudesse, né? Ter dinheiro, né? Para comprar o pão de cada dia. Essa era a única oportunidade que ele tinha naquele momento, né? Se ele não mendigasse, se ele não pedisse algo para alguém, certamente aquele cego poderia até passar fome, né? Então, aquele estado era a única coisa que ele poderia fazer. Era mendigar. Mendigar por quê? Porque ele não enxergava. Mendigar porque não tinha vindo ninguém ao encontro dele para o ajudar. Mas, quando ele viu que Jesus, ele ia passando, ele disse, Eipa, chegou a minha oportunidade. É a oportunidade que eu tenho de mudar de vida. É a oportunidade que eu tenho de me tornar uma nova criatura. É a oportunidade que eu tenho de largar essa capa. E, a partir de hoje, eu sairei daqui enxergando. Eu sairei daqui com o meu milagre. Jogarei essa capa fora. E, a partir de hoje, serei uma outra pessoa. Olha, meus amigos, o que eu posso enxergar com essa história é que, quando Jesus Cristo, ele entra na minha, ele entra na sua vida. Ele é o único que tem o poder, né? De escrever uma nova história para a minha e para a sua vida. E foi o que aconteceu nesse texto, nesse dia de hoje. O Senhor Jesus, ele entra na vida de Bartimeu. E ele escreve uma nova história para a vida de Bartimeu. E Jesus, ele fala para Bartimeu, O que queres que eu te faça? E o que que Bartimeu queria, né? Bartimeu queria enxergar. E foi isso que aconteceu. E o Senhor falou, né? A sua fé te curou. Veja, amados, que milhares de milagres que foram representados aqui na Bíblia. Só foi possível porque alguém teve fé. Só foi possível porque alguém acreditou. Acreditou que o dono do milagre, ele vive. E que ele opera milagres e maravilha na minha e na sua vida. Basta você crer. Tome posse dessa palavra nesse dia de hoje. Eu não sei qual o milagre que você almeja nesse dia de hoje. Tenha fé que o mesmo Jesus, Que ele fez esse grande milagre na vida de Bartimeu. Hoje ele é capaz de fazer na sua vida também. Somente creia. Somente tenha fé. Então, amados, já vai ficando por aí com essa palavrinha abençoada. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus nos permitir.